Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de História de Vocês. E eu sou um homem negro, uso aparelho nos dentes, tenho barba, cabelo preto, os olhos castanhos também. Eu estou sentado vestindo uma camisa azul, num ambiente em que atrás de mim há logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação. E escrito com destaque a frase, Caminhos da Educação. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma das civilizações mais importantes para a gente, para a nossa cultura, que são os hebreus, o povo de Israel, como a gente sempre está falando. Eu vou abrir o slide e aí na tela vocês vão ver o meu nome, Danilo Fé, professor de História, a escola que eu ensino, a Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho e o meu e-mail danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br E na tela vocês veem a estrela de Davi, que é um dos símbolos mais marcantes da nação de Israel. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, sobre os hebreus. Gente, antes de entrar e falar dos hebreus, é só necessário que a gente faça uma revisão sobre um assunto anterior nosso, que foram os persas. Em aula anterior, a gente falou sobre como a Pérsia se tornou um estado importante lá no Oriente Médio, o quanto ele se envolveu em guerras, em conflitos e construiu um império poderosíssimo, um império militarizado, que dominou uma série de nações que havia ali ao redor. E do mundo que eles conheciam, a gente pode dizer que os persas foram senhores. E da extensa rede de dominação que eles fizeram na construção desse império, principalmente nos reinados de Ciro e de Dario. A gente falou sobre as estradas que os persas tinham, que garantia que o imperador conseguisse mobilizar tropas e manter dominado cada pedaço do império e também obter informação através de um sistema de correios muito complexo. Mas isso foi tema de aula anterior. Hoje a gente vai falar sobre Israel. Bem, falando desde os primórdios da civilização de Israel e focando principalmente na questão religiosa, em como funcionava a religião dos hebreus, porque essa religião é central, porque ela é a religião que acabou sendo grande influência na religião cristã, que é predominante no Brasil atual e também todo o Ocidente também. A gente vai falar sobre o Deus dos hebreus, que a característica que os hebreus tiveram de ter uma religião que tinha um Deus só e um Deus que era pessoal, um Deus que se comunicava, um Deus que se relacionava com as pessoas. A questão de como a religião judaica acaba sendo importante para um pensamento sobre o indivíduo que eles tinham. a lei que os judeus tinham que obedecer por conta da religião, o modo como eles pensam a história, o papel dos profetas na construção do povo hebraico e, o mais importante, que é o legado que os hebreus deixam para todo mundo, para todas as civilizações que vêm depois, inclusive para a nossa. Certo? Então, vamos lá. Você sabe de onde se espalhou para o mundo a crença em um único Deus? Hoje, grande parte da humanidade acredita na existência de um único Deus. E como essa ideia se espalha, a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. Quem, se não são os criadores dessa ideia de único Deus, os hebreus é o povo que espalhou, que conseguiu espalhar essa concepção. Bem, os primórdios, o que a gente sabe é que esse povo hebreu, a origem dele é atribuída pelo que eles chamam dos patriarcas, que eram personagens seminômades que viviam na região lá do Oriente Médio. E eles destacam alguns como os fundadores desse grupo, que seriam o Abraão, o Isaac e o Jacó, que seriam personagens que teriam dado origem a esse povo, que eles chamam de patriarcas. Passado essa fase dos patriarcas, alguns dos hebreus estabelecem relações com o Egito. E, indo ao Egito, muitos acabam sendo dominados pelo regime de trabalhos forçados que existiam no Egito e sendo obrigados a atuar na construção das pirâmides, num regime que lembrava muito a escravidão. E essa população judia, hebraica, israelita, acaba sendo dominada pelos egípcios e vivendo sob um regime de semi-escravidão lá no Egito. É aí que aparece, lá pelo século XIII a.C., uma figura de um líder que é central também na história desse povo, que teria sido o Moisés, que eles acreditam que foi um mensageiro de Deus entre eles. E o que a gente sabe é que Moisés acaba conseguindo libertar o povo hebreu da opressão no Egito e conduz o que eles chamam de Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito para uma nova terra, que seria a terra de Canaã. E, nesse processo, se consolida e ganha força extrema entre eles essa concepção de Deus único. Bem, chegando em Canaã, eles se dividem em 12 grupos que eles chamam das 12 tribos de Israel, que, basicamente, eram 13 grupos que... 12 grupos que eles tinham, as 12 tribos de Israel. E aí eles conquistam essa região de Canaã e lá eles formam um Estado, um Estado que primeiro é governado por um rei chamado Saúl, que é um conhecido grande guerreiro, e depois pelo seu sucessor, o Davi, que também é outro grande guerreiro. Depois vem o Salomão, que é considerado um dos grandes reis de Israel. Ele consegue construir um grande templo na cidade em honra ao Deus dos hebreus. E esse palácio que ele constrói em Jerusalém, esse palácio e esse templo, são obras grandiosas, mas que acabam levando a uma... a algum tipo de opressão do povo. Ele começa a cobrar muitos impostos para sustentar essas grandes obras que ele faz. E é nesse contexto que há uma crise interna entre os hebreus, o que leva à divisão do reino em dois reinos. De um lado, os leais a Salomão, que formam o reino de Judá, e outros que formam o reino de Israel, mais ao norte. Bem, aí vem o ano de 722, quando eles são atacados pelos assírios e o reino de Israel cai. E os assírios, eles deportam muitos hebreus para fora do território de Canaã e os espalham por todo o mundo. Esse é um processo muito duro para os hebreus, porque muito da identidade deles se perde, porque esses hebreus deportados, eles acabam assimilando outras culturas. Em 586, é o reino de Judá que cai. Inclusive, o templo de Salomão, o grande templo que Salomão tinha construído ao deus dele, é invadido, destruído. Há um grande saque, onde eles perdem muitas das riquezas. E eles são levados também ao exílio. Num evento histórico, que os hebreus apontam como um dos períodos mais tristes dessa história que eles chamam de cativeiro babilônico. Bem, apesar de tudo, muito da cultura sobrevive a essa dominação babilônica. E em 538, quando os persas conquistam a Babilônia, Ciro, o rei persa, que eu já falei para vocês, ele permite o retorno dos hebreus até Judá e até permite que eles reconstruam, em 538, o templo que Salomão tinha feito. Bem, no século I a.C., os hebreus passam a ser dominados por Roma, que conquista os hebreus, e eles passam a ser dominados pelo Império Romano. Bem, essa é brevemente a história política do Reino de Israel. Mas é importante também que a gente fale da cultura, de como essa cultura consegue... Como esse reino, que não é o reino mais poderoso do mundo, tanto que ele viveu sendo dominado e conquistado, acaba difundindo uma ideia, a ideia do monoteísmo, a ideia de um Deus único, influenciando todas as religiões do mundo atual. Bem, é importante que a gente entenda o que é que eles pensam. O primeiro elemento é que os hebreus acreditam que existe apenas um Deus. O monoteísmo é a crença mais cara a eles. Para eles existe apenas um Deus. Um Deus que eles evitam se referir até nomear esse Deus. E eles são proibidos de construir imagens, de representar, e até de nomear esse Deus. É um Deus que, para eles, é um Deus soberano, transcendente, é um Deus que está acima de tudo, mas que principalmente é um Deus bom. Esse Deus dos hebreus acreditam que ele está acima da natureza. diferente de outras religiões que eu trabalhei aqui com vocês, cujo Deus fazia parte da natureza, né, gente? Assim, o Deus estava na chuva, o Deus estava no vento, estava na agricultura. Para os hebreus, não. Para os hebreus, Deus está acima dessas questões. Deus está acima da natureza, no céu, onde ele observa todas as coisas. Mas ele não faz parte da natureza. E é um Deus bom. É um Deus que eles acreditam, que se importa com o ser humano e ele quer fazer o bem ao ser humano. Os hebreus, eles não buscam grandes questões filosóficas, não buscam grandes questões para saber a origem da natureza, como a natureza funciona, não. Para eles, a resposta de tudo está na vontade de Deus. Tudo funciona conforme a vontade de Deus e Deus é bom e eles acreditam nisso. Certo? Só que essa crença dos hebreus, ela também tem a peculiaridade que ela vai fazer o povo hebreu ter uma consciência muito grande, individual, de si mesmo, de eu existo, por quê? É importante que vocês prestem bem atenção nisso. As civilizações que a gente trabalhou até aqui, muitas delas, o ser humano individualmente era pouco considerado. Mas para os hebreus, essa questão do ser humano individualmente, ela é fundamental, porque todo homem existe como indivíduo e ele vai prestar contas a Deus em algum momento da vida ou até depois da morte. O ser humano presta contas a Deus. E, então, o ser humano deve ser visto como indivíduo. E também outra coisa importante, eles acreditavam que Deus não criou nenhum homem para ser escravo. Deus criou o homem para ser livre e para viver em liberdade. isso faz o pensamento dos hebreus avançar muito em relação a outros, que eles pensam o ser humano como livre. Livre e, até se dizia, imagem e semelhança de Deus. Eles não aceitavam nenhum tipo de adoração a ídolos, nem a elementos da natureza, porque eles acreditavam que o Deus deles, esse Deus, ele tinha ciúmes. Esse Deus, ele tinha ciúmes dessas coisas e ele não 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 aprovava isso. Até porque eles acreditavam que toda vez que um ser humano adora elementos da natureza, esse ser humano, ele está se privando da sua liberdade, porque ele foi feito para adorar apenas a Deus. E isso em liberdade, de acordo com a escolha que ele fizesse. É isso. Outro elemento importante da cultura dos hebreus é a chamada lei. Os hebreus acreditavam que Deus tinha uma aliança, um acordo com eles, nos quais eles se submetiam à vontade de Deus e Deus cuidaria deles, mas que eles tinham que obedecer uma série de regras que teriam sido ditadas pelo próprio Deus. Regras que regulavam todos os aspectos da vida. Todo aspecto da vida do hebreu era regulada por algum elemento da lei. A lei que Deus teria dado aquele personagem que eu falei mais cedo, que foi o Moisés. Essa lei, ela em muitos aspectos era um tanto quanto opressiva em relação à mulher. Nesse sentido, os hebreus são bem parecidos com os outros povos que havia lá no Oriente. Bem, outro elemento importante que a gente pode destacar acerca da cultura dos hebreus e do modo como eles pensavam o mundo é o elemento de que eles tinham uma visão da história que era, se não original, muito peculiar em relação aos outros povos. Eles davam valor tanto para o presente, mas também para o passado e para o futuro. E eles achavam que toda a história humana, tudo que é feito, tudo que aconteceu, conduz a algum lugar. E esse lugar seria o momento em que Deus intervisse e estabelecesse na Terra toda a sua vontade. Então, eles projetavam o futuro de um modo que outros povos que existiam na época não faziam. bem, acerca dos profetas, eles eram personagens muito interessantes porque eles eram, ao mesmo tempo, reformadores sociais, eram elementos de pressão em relação aos reis e quando algum rei caminhava por um caminho que o profeta achava que estava diante da lei que Deus tinha deixado, o profeta acusava a posição desse rei. Também eram elementos que incitavam o povo para a batalha todas as vezes que eles consideravam que havia inimigos que estavam ameaçando o plano de Deus na Terra. E eles eram elementos centrais dentro da cultura dos hebreus, tanto defendendo pontos de vista quanto defendendo posições. é muito importante a gente ter essa noção do papel dos profetas. Bem, mas quando a gente fala do legado dos hebreus, essa tecla que eu venho batendo sempre com vocês, os hebreus são o povo que são os responsáveis por difundir em todo o mundo essa concepção que é tão cara a boa parte da humanidade que é a concepção de que existiria um único Deus e que esse Deus seria bom e acessível a todos. Me antecipando um pouco em coisas que a gente vai estudar mais à frente, eu até dou esse spoiler de que o personagem central da religião cristã, que é o Jesus Cristo, ele era um hebreu e talvez isso abra muito a cabeça de vocês no entendimento desse processo que os hebreus têm de espalhar essa ideia e eles tinham essa visão de si próprios, eles sabiam que eles não eram o povo mais poderoso da terra, eles sabiam que outras civilizações militarmente eram mais fortes do que eles, mas eles se viam como um povo que tinha uma missão específica de espalhar uma visão de mundo para todo mundo e eles se dedicaram muito quanto a isso. Então, eles se dedicaram muito quanto a isso. Bem, então, essa questão que eu coloquei lá no início da aula para vocês, de onde se espalhou para o mundo a crença em único Deus, a gente já tem a resposta aí. quem faz isso é o povo hebreu. Nesse processo, inclusive, de ser dominado por outros povos, até facilitou, nessas tantas idas e vindas de dominação, exílio, dominação romana, acaba que eles com muita sabedoria conseguem usar tanto a estrutura do Império Romano quanto a experiência dos exílios para espalhar suas ideias acerca de todo mundo. Mas, bem, dando seguimento, a gente vai conversar agora sobre alguns elementos culturais que têm relação com a história dos hebreus e que é importante que a gente trabalhe aqui. Bem, quem quiser se aprofundar, eu recomendo muito esse filme aqui, Os Dez Mandamentos, que é um filme antigo, mas, apesar de antigo, eu acho que ele é muito bem feito e eu penso que se vocês assistirem, vocês não vão ter muito choque, porque é um filme que, apesar de antigo, ele é tão bem feito, tão bem feito, tão arrumadinho, os efeitos especiais que na época foram revolucionários, são tão arrumadinhos que não vai causar muito choque, não. Então, recomendo que assistam Os Dez Mandamentos desse filme. Outro elemento bem bacana, ah, tem até o trailer dele, bora assistir. Entre esses escravos existe a profecia de um libertador que irá tirá-los do cativeiro. A estrela proclama seu nascimento. Já que esse libertador está entre os recém-nascidos, só os recém-nascidos precisam morrer. Todos os machos recém-nascidos hebreus morrerão. Que seja escrito e que se cura. O que encontrou? Há resposta às minhas orações. E você rezou por um cesto? Não, eu rezei por um filho. Tirado você das águas, você será chamado Moisés. 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 O libertador é Moisés. Moisés não é egípcio, é hebreu, filho de escravos. Eu sou filho de Amrão e Oxabel, escravos hebreus. Vejam a sua poderosa mão. O mal que faz os homens transformar seus irmãos em animais de carga. A ser escravos e a sofrer mudos e angustiados. A ser despojados de ânimo, esperança e fé. Somente porque são de uma outra raça, de uma outra crença. Esse filme, gente, é bem bonitinho. Bem bonitinho mesmo. Apesar de antigo, eu recomendo muito que assistam. Só uma curiosidade, essa cena do mar se abrindo, ela, quando foi feita a época, as pessoas ficaram empolvorosas. Como conseguiram fazer isso? Hoje em dia, a tecnologia faz isso facilmente, né? Quem não quiser assistir esse, tem aquele outro, O Príncipe do Egito, que conta uma história bem semelhante. Eu acho que todo mundo já deve ter, muitos já devem ter assistido, né? Esse que eu estou indicando é de 1956. Recomendo a experiência. Outro filme, é esse aqui, Esther, também é um filme bem bacana, bem bacana mesmo, fala sobre a Rainha Esther. A Conquista de Reis. Gente, esse filme vocês precisam assistir. Eu até me assustei que, eu assisti ele no lançamento, depois eu vi que ele já tem há algum tempo que foi lançado. Também é um filme bem bacana sobre a história dos hebreus. Tem o clipe dele, mas eu não vou passar para vocês. Está no YouTube, é fácil de achar. Bem, e a Bíblia Sagrada também, o Antigo Testamento, é um elemento muito interessante para se aprofundar na história dos hebreus. o livro de Êxodo, quando fala a história de Moisés, é uma leitura muito bacana, caso vocês tenham se interessado e queiram se aprofundar um pouco mais. Então, o que a gente estudou, pessoal? A gente estudou a história do povo hebreu, do povo de Israel, indo desde os primórdios, dos patriarcas, da fundação do povo, e depois focando na religião deles, nessa questão do Deus único, da questão da religião que ajuda a noção da individualidade, a questão da relação que eles tinham com Deus, que era baseado numa aliança e na observação de uma lei, a visão que eles tinham da história como o cumprimento da vontade de Deus e que ia chegar ao fim quando Deus intervisse, os profetas, reformadores sociais, que têm um papel importante entre os hebreus, e o legado dos hebreus que foi o espalhado do cristianismo, do monoteísmo, por todo o mundo, cristianismo, a gente vai conversar mais à frente. Então é isso, meu povo, eu me despeço por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado, se aprofundem nesse assunto que é bem bacana, a gente aqui só apresenta o tema na escola, mas história bacana por conta disso, o tema é tão rico, tão profundo, que se vocês se aprofundarem, vocês vão ter muito prazer nisso, tenho certeza disso. Deixo o meu muito obrigado, o meu abraço, meu e-mail está na tela, qualquer questão, qualquer coisa que queiram conversar comigo, é só mandar no e-mail, eu tiro quaisquer dúvidas que apareçam, e é isso, meu gente, meu abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto